Oi gente, tudo bom? O vídeo de receita de hoje são algumas dicas de lanche, café da tarde ou café da manhã, a hora que você preferir comer, com algumas receitas práticas, bem facinhas de fazer, bem gostosas também e sem nada de origem animal. Essas três receitas são bem fáceis de fazer e também não vão ingredientes complicados, então é bem acessível e fácil para qualquer pessoa fazer. A primeira receita é um bolinho de caneca. Então o primeiro passo é você pegar uma banana e amassar ela, deixar ela bem amassadinha e colocar num pote. Geralmente onde a caneca ou o bowl que você for fazer, é muito importante que você coloque num recipiente que possa ir ao micro-ondas, mas você também pode fazer um bolinho individual no forno. Como a ideia aqui é ser o mais fácil possível, no micro-ondas geralmente é bem mais rápido. Você coloca a farinha de linhaça ou também pode colocar chia, coloca água, acrescenta as farinhas. No caso, eu geralmente faço com farinha de arroz integral ou com farinha integral, ou com farelo de aveia, ou com farinha de aveia. Se você também não for dos mais formiguinhas, não precisa adoçar, eu geralmente não adoço ou coloco uns pinguinhos só de estévia ou se você quiser mais alocinho, pode colocar uma colher de açúcar, de açúcar mascavo ou açúcar de coco. A ideia é usar meio que o que tem, as farinhas que você tiver na sua casa, os ingredientes que tiver aí. A essência também é a gosto, você pode colocar canela, você pode colocar um pouquinho de café solúvel. Aí, gente, você inventa do jeito que você quiser. Por último, acrescenta o fermento e mexe bem devagar. Coloca no micro-ondas por um minuto e meio, dois minutos, depende do seu micro-ondas. E é só comer. É muito boa essa receita no café da manhã, às vezes, quando a frigideira tá suja, sabe? Você não quer usar nada, não quer lavar nada, não quer sujar nada, então. Pode colocar um pouquinho de chocolate amargo raspado, pode colocar amêndoas, lasca de amêndoas. Aí, gente, como eu disse, o que tiver, o que você quiser. A segunda receita é um pão com tofu mexido. Ele fica muito gostoso, tem gente que chama, né, o de tofu mexido justamente por causa do ovo mexido. Ele não tem nada a ver com o gosto de ovo mexido, só às vezes a aparência, né, fica porque é amarelinho e tal. Você basicamente vai precisar de tofu e dos temperinhos que você quiser. Então, é só você amassar o tofu a quantidade que você quiser. Mistura açafrão, um pouquinho de sal. No caso, o que dá a cor aqui é o açafrão, mas você pode também usar curry, mas aí ele fica mais apimentado, fica um sabor mais forte. Coloca numa frigideira com um pouquinho de azeite. E, gente, aí é só lá no mexidinho igual, tipo, mesmo um ovinho mexido. Eu gosto muito quando ele fica aqueles tostadinhos, porque fica crocantinho, sabe? Então, eu gosto mais dessa textura do tofu. Quem gostar mais macio, deixa um pouco menos, aí você vai aprendendo conforme o seu gosto, conforme for fazendo. Fica uma delícia comendo um pão torradinho. Outra receita super fácil aí, que é uma ótima pra quem acorda muito cedo, ou pra quem toma café no trabalho, no transporte, aquela correria do dia a dia, que é a aveia dormida. Aqui em casa, geralmente, eu faço meio no olho também, mas eu acho que o principal ingrediente é a chia. E, no caso, a aveia também. E coloca com leite vegetal. Pode ser de coco, pode ser de amêndoa, pode ser de leite de aveia, pode ser o leite que você quiser. Você pode adoçar essa mistura e você coloca na geladeira. Geralmente, eu faço da noite pra comer no dia, ou de manhã pra comer mais no final da tarde. Mas ele dura na geladeira até três dias, essa mistura. Então, você pode fazer meio que quase pra semana inteira e ir só pegando os potinhos. Depois que endurecer um pouquinho, que a chia, ou a linhaça, ou a aveia dá essa enxadinha, né, que ela fica quase uma geleia, um pudimzinho, você já pode colocar frutas picadas. Então, você já pode deixar praticamente pronto e depois só, sei lá, finalizar com algumas oleaginosas, ou granola, ou a pasta de amendoim, ou geleia. Gente, realmente é algo meio personalizado. Você coloca o que você mais gostar. Pode colocar abacate misturado com cacau, pode colocar, de repente, uma proteína isolada. O que você preferir mesmo. O que eu gosto muito é a misturinha da chia com aveia, geleia, morango, banana. Fica uma delícia com pasta de amendoim, a melhor combinação do mundo. Acho que, na verdade, o segredo é que essa mistura aí, que fica o pudimzinho da chia com as frutas, com uma crocânciazinha de leve, com mais um creminho pra dar uma adocicada, vai criando e fazendo as variações que você mais preferir, pra você comer no café da manhã ou no lanchinho da tarde. Essas foram três receitas aqui no canal, que eu espero que ajude no dia a dia de vocês e também facilite. Um beijo e até mais!